Então pessoal, fiz esse kawaii, esse perfil, pra poder estar mostrando pra vocês aí, já tem o que, tem sexta-feira fez oito dias que eu tava com nove seguidores aqui, eu acho que eu tinha três ou quatro vídeos só, aí eu fui e coloquei um vídeo, o vídeo bombou, e agora eu resolvi fazer esse vídeo aí, pra estar falando pra vocês aí, como ganhar o dinheiro aí no kawaii, né, vou estar mostrando pra vocês aqui primeiro o vídeo que bombou aqui, é esse vídeo aqui do boia, Aí pra vocês verem, tem 59 mil curtidas, 1698 comentários e 1994 compartilhamentos, esse foi o vídeo que estourou aí no aplicativo, E fez com que eu ganhasse esse tanto de seguidores aí com menos de oito dias, né, então aproveitar aí que eu tenho esse perfil aí, pra vocês também tá ganhando, né, um dinheiro aí através do meu código aí, E ajudando também, né, que como vocês ganham, eu também ganho um pouquinho também, é, só você tá usando esse código aí, ó, é, que tá aparecendo aí, e você copia ele, vai colocar lá no seu código, quando você baixar o aplicativo, Vai tá fazendo todas as etapas lá, que o aplicativo vai tá mandando mensagens, pra você tá fazendo, é, você vai tá fazendo aí, é, vendo vídeos, e compartilhando, né, Você vai tá ganhando aí uns troquinhos aí, né, já ajuda, né, não é muita coisa, mas qualquer real que entra já ajuda demais, resolvi tá postando aqui esse vídeo, é, pra vocês que tá conhecendo aí, né, vendo como funciona, Eu, até o momento, como o meu perfil é muito novo, eu ainda não compartilhei, assim, as pessoas, ninguém tem usando o meu código ainda, mas, é, espero que vocês usem aí o código, né, E aí, pra cada um ganhar um pouquinho aí, beleza, pessoal, forte abraço, e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, se vocês gostarem aí do vídeo, ou quiser perguntar mais alguma coisa, é só falar que eu vou tá voltando aqui depois no aplicativo, postando pra vocês, aproveita e segue aí também, vida na roça, Minas Gerais.